Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje vamos trazer pra vocês um vídeo muito especial, uma crítica sobre um filme que todo mundo já deve ter assistido ou não assistido hoje vamos falar sobre Deadpool e não se preocupe que não vai ter spoiler, só muita quebra da quarta parede Deadpool, o filme que todo mundo já deve ter assistido, se não assistiu, está esperando o que cara? Assiste esse filme depois que terminar esse vídeo aqui que a gente tá fazendo, mas antes de ir assistir o filme do Deadpool deixa o seu like, comenta aí o que você achou sobre esse vídeo e se inscreve no nosso canal, é isso aí mas antes de ir, vamos falar sobre Deadpool, o filme que está sendo muito falado, foi altamente poluído a sua timeline do Facebook antes da política, Deadpool foi o que mais fez humor, piadas, tiradas, brincadeiras até mesmo você antes de assistir o filme, você já sabia o que ia acontecer então esse vídeo que eu vou fazer aqui pra vocês não vai ter spoiler mas o cara conseguiu fazer algo incrível que muitos nerds estavam esperando foi trazer o universo do quadrinho para o cinema os caras conseguiram fazer a mesma coisa do Deadpool no quadrinho para o cinema ó, parabéns o diretor do filme, vocês estão de parabéns vocês conseguiram trazer a essência do personagem do quadrinho, do Deadpool que a gente vai trazer umas novidades aí pra vocês, aguardem e vamos fazer uns vídeos sobre alguns personagens dos quadrinhos e de antemão eu vou deixar pra vocês um spoiler sobre isso o primeiro personagem que a gente vai falar é sobre Deadpool aguarda aí, que logo logo vai ter esse vídeo no nosso canal e o cara, se você já viu um quadrinho, já leu o quadrinho do Deadpool que depois que você começou a ser falado essa hype do Deadpool saiu muitos quadrinhos nas bancas e eu consegui comprar uns e outros eu vi pela internet é isso que a gente vê, ele consegue quebrar a quarta parede ele não é um personagem do quadrinho, ele é o quadrinho ele interage com você, ele coloca a opinião dele num quadrinho pra você, ele fala, ah, eu vou fazer isso aqui peraí, por que eu vou fazer isso aqui? você concorda comigo que eu vou fazer isso aqui? ah, slas, eu vou fazer mesmo assim porque eu sou o Deadpool ele tem isso mesmo cara, e ver isso no cinema da maneira magnífica que foi feita foi excepcional, foi deslumbrante, foi maravilhoso não tenho adjetivos para colocar o que foi o filme e a comparação do quadrinho primeiro a gente começa com esse lado trazer o quadrinho para o cinema foi o primeiro filme de anti-herói porque o Deadpool é um anti-herói vamos colocar ele no meio do super-herói de super-heróis da Marvel, da DC que conseguiu quebrar de maneira foda a quarta parede e a gente tem alguns filmes que conseguiram fazer essa quebra da quarta parede magnificamente, mas nenhum pra mim, na minha opinião conseguiu comparar a quebra da quarta parede Deadpool conseguiu até quebrar a oitava parede deu tela azul aí em você imagine a mina na frente do cinema filme totalmente com orçamento baixo para filmes de Hollywood um filme que já estava guardado na gaveta um filme que não ia ser produzido os caras do Deadpool, o ator estava com aquilo precisando fazer algo para melhorar esse personagem que ele já tinha vivido no X-Men a origem do Wolverine e aquilo não foi o Deadpool então ele ficou com aquilo na cabeça e fechou a camisa ele, os roteiristas, o diretor e batalharam com a Fox para sair esse filme já estava lá guardado na gaveta não vamos fazer filme que não vai ter sucesso então libere aí uma grana para a gente fazer uma pequena parte um takezinho para mostrar a vocês aí botaram, fizeram um takezinho pequeno aí botaram para os donos da Fox a galera que investe ver o filme ver aquele pequeno protótipo a galera, ah, isso não vai vender não pra quê? personagem que ninguém conhece personagem de zero não vai esse cara, alguém dos três ou roteirista ou ator soltou para a internet aquele episódio que a gente viu do carro que é o do carro que todo mundo conhece então ali a galera conseguiu fazer a hype falar o que tinha que ser feito e eles conseguiram produzir o orçamento do filme eu não tenho aqui quanto foi o orçamento mas foi baixo teve cenas que foram cortadas cenas que eram para ser mais magníficas não tiveram e eles acertaram na piada isso foi o que o orçamento de baixo custo transformou o filme ser essa maravilhosa essa obra-prima da sétima arte o roteiro mais do mesmo o roteiro vamos ser sinceros é um roteiro que a gente se for aquele mesmo roteiro para o segundo filme depois a gente vai ficar meio não vai ser o melhor mas é um roteiro que apresentou bem um personagem e é a primeira vez que uma apresentação do personagem é foda uma apresentação de um personagem que existe da maneira correta o personagem é aquilo tem que ser contado dessa maneira então foi o que deveria ser o roteiro foi é o mais do mesmo é o roteiro mas é um roteiro bom que não peca não pecou para o que ele precisava contar né a trilha sonora foi o mesmo acerto dos guardiões da galáxia isso mesmo aquela música trilha anos 80 que a gente já conhece conhece um pouco umas músicas mais antigas com uma mistura das novas isso foi o grande acerto na trilha sonora e parabéns novamente e se você tem Spotify procura as listas do Deadpool você vai curtir muito as músicas a produção sonora do filme tá lá também tem lá a trilha sonora no Spotify que ficou do caralho e vamos para a quebra da danada da quarta parede no cinema existe a quebra da quarta parede a gente já viu em alguns filmes a quebra da quarta parede é a primeira é um lado a segunda é outro a terceira é outra tem a quarta parede é essa aqui eu tô falando com você que é gente que faz vídeo no YouTube fala com vocês diretamente olhando na câmera a gente para e vê olha tudo bom vocês gostaram clica em gostei se inscreve no nosso canal comenta aí o que vocês estão achando desse vídeo essa é a nossa quebra da quarta parede alguns fazem mais magnificamente mas outros só participam da quebra da quarta parede nessa parte e o Deadpool ele no filme ele quebrou a quarta parede até a oitava parede como ele brincou é o único spoiler que eu tô contando aí mas é a quebra da quarta parede é aquela coisa que ele vai lá tá a cena ele para olha pra câmera olha isso é por isso isso eu fiz por aquilo eu vou contar a minha história agora vocês devem estar se perguntando quem eu sou né então vamos faltar num flashback e contar a minha origem é assim que é contada parabéns pela magnífica quebra da quarta parede fotografia do filme as cenas todas gravadas em Vancouver né mas se diz passar em Nova York né mas é porque o orçamento tava baixo eles precisavam de um cenário muito magnífico que foi que parecesse com Nova York que parecesse que fosse lá a gente tem poucos cenários do filme se eu lembrar assim alto ele tem a ponte a ponte que o carro o bar tem o salão onde ele é feito né e o barco o navio da Shield que dizem que é da Shield são poucos cenários e o táxi então é um filme com poucos cenários então a fotografia usou muito bem as cenas que tem que congelar que tem que parar ele tem que parar e olhar pra câmera foi muito bem trabalhada a fotografia nesse sentido o o baixo orçamento fez ele ter uma um belo uma bela fotografia também tem outro cenário que é a casa da senhora cega também é um belo cenário que tem muitas piadas são não vou dizer muitas piadas que tem nele é necessária se você for levar alguém menor de 18 por favor se prepare que esse filme não é pra menor de 18 foi liberado por 16 mas eu vi no cinema quando eu fui assistir que tem uma criança do meu lado que eu olhava as piadas assim que você vai ver no filme que você já viu no filme que eu olhava pro cara pra pessoa que levou a criança e ele pensava poxa porque eu trouxe esse ser sem malícia nenhuma pra ver um filme desse então se você esperar ele passar na sessão da tarde vai demorar muito quando a sessão da tarde tiver mais de 18 anos assim tipo corujão você pode assistir ele em qualquer tv aberta e agora vamos para a parte que eu gosto que você gosta que é a nota desse vídeo que eu vou dar nove e meio tatuagens é nove e meio tatuagens é a nota é nove e meio por isso por todos os acertos e principalmente ele fazer o melhor ele acertar em cheio com o quadril ele casar bem se você ainda não viu o vídeo o filme se você ainda não viu o filme assista e depois leia o quadrinho então faça reverso leia primeiro o quadrinho e depois assista o filme que você vai ver é um personagem que muitos curtiram e muitos ganharam tatuagens por isso e eu dou um spoiler aí pra vocês eu vou fazer uma tatuagem do Deadpool ainda estou pensando na ideia que é um outro braço que eu vou fechar esse braço aqui eu vou fechar com os super heróis tem o Wolverine né que é uma piada tem dentro do filme que já é certo é um dos personagens que eu gosto o Homem-Aranha Superman o Batman essa galera que eu curto muito e o Deadpool que eu já conhecia e gostei mais ainda caso do filme e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo clica em gostei se inscreve no nosso canal comenta aí qual o próximo conteúdo que eu devo fazer qual o comentário qual crítica de um filme antigo pode ser estou assistindo a série Demolidor assim que terminar eu vou fazer uma crítica pra vocês eu já estou curtindo muito já estou no quarto episódio assista Netflix parabéns pra vocês estão fazendo pra fuder uma série massa e que a força esteja com vocês e até logo galera tchau 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 E aí